Leonardo Silva Revisor Leopoldo Revisor Leopoldo Revisor Quarto ano no Fire. Cada ano, um ano diferente. E hoje eu gostaria de falar uma coisa diferente pra vocês. Em 2018, o ano que a gente tá vivendo agora, o meu negócio dobrou. E hoje eu queria contar pra vocês o que eu acredito, deve ter vários fatores que influenciam isso acontecer, mas hoje eu queria conversar com vocês sobre um fator crítico que causou o meu negócio dobrar. Minha intenção é que alguns de vocês peguem isso, tentem adaptar isso ao negócio de vocês e, quiçá, isso aconteça com vocês também. O que significa dobrar? Vamos lá. 2017. O fórmula de lançamento. E eu vou falar só do fórmula de lançamento. Meu negócio é um pouco mais que o fórmula de lançamento. Tem outros produtos e tal. Mas em 2017, a gente vendeu, durante o ano, cerca de 13 milhões de reais no FL. 2018. De janeiro até agora, o faturamento do FL, só do FL, foi para... Nesse exato momento, eu conferi com o meu financeiro isso, para ser um pouco mais preciso nisso, foi para... 34,9 milhões. E não é mais o primeiro lançamento. Não é mais novidade. Inclusive, as pessoas falam... Érico, Érico! As pessoas que... As pessoas que geralmente falam assim, eu coloco uma vozinha. Érico, Érico! Lançamentos não funcionam mais. Essa galera vai manjar e vai parar de funcionar. Olha só que interessante, né? Como é que isso aconteceu? Vou contar uma história. Eu, no começo do ano, eu nem imaginava, sonhava, quiçá, ousava, ousaria traçar uma meta tão grande quanto essa. E olha, a gente deve ter mais um lançamento. A gente tem uma chance de fechar entre 36 e 40 esse ano. Como é que isso tudo aconteceu? Vou contar para vocês. Estava lá em dezembro do ano passado. Fiz o fórmula de lançamento ao vivo. E lá eu criei um grupo de mentoria pela primeira vez. Alguns de vocês sabem que eu tenho um grupo que se chama Platinum e Titânio. Esse grupo fatura mais de 500 milhões de reais por ano. Entre 57 e 60, não sei exatamente. Faturaram, nesse ano, mais de 500 milhões de reais. E bem ao norte disso. Com infoprodutos. Só infoprodutos. Em outras palavras, mandando e-mail. E esse sempre foi o meu grupo. Só que era difícil as pessoas conseguirem entrar nesse grupo. Porque eles estão muito fortes. E eu tive a ideia de lançar um outro grupo. Outras duas categorias de uma espécie de um programa que eu falava de mentoria em grupo. Basicamente, um programa que eu tivesse mais... Seria eu mentorando eles em grupo. Porém, em um ambiente mais íntimo. E tinham duas categorias. Desses insiders, como eu chamei esse programa. As pessoas que nunca te fizeram seis dígitos e queriam chegar ao seu primeiro seis em sete. Cem mil reais em sete dias. E a segunda categoria, que já tinha feito seis em sete, queria ir pro sete em sete. Queria aprender isso. E aí fui lá eu vendendo fórmula de lançamento. E aí eu saí. Era dezembro eu pilhado, cara. Eu tô muito... Eu acho que tem uma pessoa... Tem umas pessoas que falam, Érico, Érico, você vai dar conta? Você vai dar conta de mentorar essas pessoas? Eu falei, eu quero ver eles darem conta de mim. Pilhado, pilhado, fui lá, beleza, vamos lá, galera. E aí já identifiquei o primeiro problema dos insiders, que ainda não tinham seis em sete. Eles tinham síndrome do carnaval. Cheguei assim, a gente fez um dia virtual, onde eu passei ensinando a bagaça, um monte de coisa, o dia inteiro, só que pela internet. E aí eu perguntava pro professor, quanto você vai lançar? E qual vinha a resposta? Depois do carnaval. Depois... Eu falei, cara, por que depois... Eu morei muito tempo da minha vida adulta fora do Brasil. E lá fora do Brasil, tanto em Londres, como eu morei um tempo, enfim, não tem a tecnologia do carnaval. A galera começa a trabalhar em janeiro. Eu falei assim, não, gente. Vamos lançar em janeiro, que negócio é esse? Pra que depois do carnaval? Ah, não, sei lá, parece que o Brasil tem dois começos de ano. Um meio assim, devagarzinho, depois tem o começo de ano de onde? Do carnaval. E eu falei, não. Eu acho que no meio de uma dessas mentorings onde eu respondo perguntas e respostas dele, eu falei assim, não, gente. Vou fazer um desafio aqui pra vocês. Eu quero todo mundo aqui que aceitaram estar nesse desafio, abrindo o carrinho em janeiro. Antes do final do mês, eu quero ver vocês abrindo. Quem tá dentro? Só quero um grupo novo. E, de repente, uma das pessoas se manifestou no grupo e falou assim, é engraçado, não? É interessante. Virou pra mim e falou assim, Érico, quando será o seu próximo lançamento? Aí eu falei, em maio. Quem é você? Eu acho que o jeito que ele falou foi assim, abre aspas. Quem é você pra falar pra gente abrir depois do carnaval, se você abre depois do carnaval? Quando uma pessoa faz assim, principalmente num ambiente onde você tá sendo desafiado por um aluno na frente de muita gente, eu não sei vocês, tem pessoas que são super zen. Mas eu sou humano, eu tenho ego. E o meu ego tem uma vozinha. Eu acho que depois que eu comecei a fazer as masterclasses no Brasil, fui em Porto Alegre, inclusive depois de passar tanto tempo aqui com a equipe do Hotmart, essa vozinha tem até sotaque. É muito louco, assim. Eu chego no lugar e começo a pegar o sotaque da pessoa. E quando essa pessoa falou isso pra mim, a minha vozinha com sotaque falou igual mineiro. Não sei se você sabe como é que o mineiro fala. Ele começa falando tudo com a interjeição, a palavra aqui. Ou ele começa, why, não, why? E ela falou assim, eu falando pra mim mesmo, falou assim, aqui, eu não preciso fazer seis em sete, não? Tem base estranha, não? Olha pra você ver. Essa pessoa me paga uma quantidade infinita de dinheiro. Às vezes minha vozinha tem sotaque gaúcho. Não sei se você sabe como é que é sotaque. Mas, bah! Mas eu não preciso fazer um seis em sete. Inclusive, gaúcho é massa, porque quando ele para pra pensar, o mineiro, quando ele para pra pensar, ele fala, ah, não, ah, não, ah. Olha pra você ver. Inclusive, eu quero ver como é que esse cara da tradução tá traduzindo isso. Se liga aí, mano. Mas vamos lá. Ai, não, ai, olha pra você ver. Eu não preciso fazer seis em sete, não. Aí ele para de falar. Quem precisa é ele. O gaúcho não. Ele fala assim, mas, bah! Eu não preciso fazer seis em sete. Aí, quando ele pensa, ele fala, ah, eu não preciso fazer seis em sete, ah, quem precisa é ele. Mas, enfim, nessa briga mental, aquela coisa que o Kiko falou sobre as críticas. O fato é o seguinte. Ele tava certo. Quem era eu pra não? Não preciso mais. Mas, se eu tô falando, por que que eu não dou o exemplo? Eu sempre falei pra vocês, eu vou liderar com o exemplo. Eu vou fazer. Eu não vou ser o cara que fala. Eu vou ser o cara que entra na trincheira e faz a guerra. Eu falei assim, então tá bom, eu vou lançar. Só que tinha um problema. Durante o Réveillon, eu tinha criado uma cópia nova. E eu tava escrevendo uma cópia nova pro Fórmula. E assim, aquela hora que vem a ideia... Só que é o seguinte. Eu voltei dessa reunião e falei assim, eu vou lançar. Pra lançar, eu ia ter que produzir vídeos novos. Pra produzir vídeos novos, eu tinha que scriptar essa cópia de uma maneira que eu pudesse falar palavra por palavra. Quando eu comecei a fazer isso, não haveria tempo. Não dava tempo de eu scriptar palavra por palavra. A minha equipe filmar, editar e a gente lançar tal que a gente fosse abrir carrinho antes de janeiro. E se eu abrisse carrinho um dia antes de janeiro, eu ia ter quebrado a minha promessa. Afinal, eu falei pra eles abrirem carrinho no último dia de janeiro. E aí, eu fui almoçar meio desolado. Falei assim, não vai dar tempo, eu não sei como é que eu vou fazer. E uma coisa que você faz é que você não quer colocar sua equipe em estresse desnecessário. Os caras lutam por você, fazem tudo por você. Você não quer colocar eles em estresse desnecessário. Eu prezo muito pra minha equipe. Minha equipe tem família. Eles estão ali no lançamento comigo. Eles estão lá quando eu preciso. Eu não quero estressar eles desnecessariamente mais. Eu não sabia como. E eu tava almoçando com... Nossa, com o Ozzy. O Ozzy tá aqui? Aí eu falei com ele. Ai, se fosse dar só uma palestra sobre isso. Se eu fosse dar uma palestra, eu, sei lá, falava, fazia o powerpoint. Não precisa ser exato. E quando eu falei isso aqui, minha mente falou assim. Why, não, why? Aqui. Why, por que você não faz isso? Eu falei assim. Cara, eu posso fazer isso ao vivo. Isso era uma segunda na outra segunda. Eu alugo um teatro. Convido uma galera pra estar dentro do teatro, de verdade. E eu falo essa nova cópia, esse novo jeito. Vai funcionar. Só que eu não queria estressar minha equipe. Eu falei, minha equipe vai achar louco. Porque fazer um evento ao vivo, de uma segunda pra uma segunda. Equipe de tráfego. Equipe de conteúdo. E aí eu tive a seguinte ideia. Vamos lá. Eu falei, eu o Ozzy, vamos lá. Falei com o Onei. O Onei é o cara de vídeo que tá na minha equipe. O Ozzy deu uns paranauê pra ele lá. Falei assim. O Onei, liga a câmera. O Onei ligou a câmera. Eu chamei a coordenadora, né? Embaixo de mim, na minha empresa, é uma mulher. Ela gerencia, de uma maneira mais literal, a p*** toda lá na ignição. É uma mulher que faz isso. Inclusive, ela tem mais autoridade que o meu irmão, que é sócio. Mas ela que faz a birosca acontecer. Sentei, liga a câmera. Aí eu falei assim, liga a câmera. Gente, tem uma ideia maluca. Aconteceu isso. O cara falou isso. Eu acho que a gente tem que ser o que a gente prega. Não é fácil. Mas que tal a gente fazer um evento ao vivo segunda-feira que vem? E eu tava com a câmera ligada, porque se eles me xingassem, eu queria que o mundo inteiro soubesse. É tipo uma tática do gatilho mental do eu vou te filmar. Aí, pra ela, a Pri e a Débora, que mexem com eventos, inclusive a Débora tá em algum lugar aqui. Ela falou assim, não Érico, vamos fazer então. Sabe quando você fica com medo da sua própria proposta? Eu falei, ah, então vamos. Fiz um stories, fiz um whatsapp, vendeu. Tinha 500 pessoas naquele teatro em Brasília. Por exemplo, cara, começou a ter umas viagens surreais na minha cabeça. Primeiro dia. Segunda-feira tinha as pessoas lá e eu transmitia ao vivo pro mundo. É tipo um lançamento da Apple. Enfim, o cara lança o iPhone lá, mas o que acontece mesmo é o que é transmitido ao vivo. Tinha 500 pessoas lá e eu acho que eu vou chutar o número. 54, 40 mil pessoas assistindo ou se cadastrando pra assistir. E naquele momento eu piso no palco de Brasília simplesmente porque aquele insider falou aquilo pra mim. E eu falo, bom dia, boa noite. A galera, puta, quem tava lá era o fã hardcore do hardcore. Boa noite, Érico, que massa, cara. Falei, puta, que massa. Só que aí começa a rodar uma viagem na minha cabeça. A minha cabeça começou a falar comigo. E as pessoas pagaram o ingresso pra estar lá. Aí a minha vozinha falou assim. Mas, bah, essas pessoas pagaram pra ver o seu vídeo de pré-lançamento trilegal. É verdade. E aí eu falava com elas e elas estavam comigo aqui. Sabe quando elas estão comigo? Cada poro delas tava me escutando. Elas não estavam no celular. Porque quando você faz um vídeo de pré-lançamento e joga, você acha que as pessoas veem o vídeo 100%. Elas não conseguiam me acelerar, me apagar e elas estavam comigo. Eu não só tinha mais pessoas como elas estavam comigo. Gente, nem minha esposa tá comigo quando a gente vai jantar. Ela fica no WhatsApp. E que não tenha pecado que atire a primeira pedra. Né? Mas é muito louco. Eu falei, meu Deus. E aí a gente fez, não 20 minutos de CPL. Era uma hora de conteúdo, mais uma hora de estudo de caso, mais uma hora de perguntas e respostas. Três horas de aula e conteúdo. E a galera ficava lá comigo por três horas. Eu falei, meu Deus. Que coisa surreal. Beleza. Bum, bum, bum. Terminamos, lançamos. Resumindo a história. Daquelas 500 pessoas que estavam lá, tinham 494, mas vou dar uma arredondada pra 500. Mais fácil de lembrar. Cerca de 100, isso é 20%, compraram a fórmula. Só que a grande sacada foi o que aconteceu depois, no online. O lançamento online, da transmissão, fez cerca de 6 milhões de reais. De um supetão, de uma hora pra outra, eu meio que tinha feito a metade do faturamento do meu ano inteiro passado sem afiliados. Sozinho. Eu falei, por que que isso aconteceu? Meu Deus! Olha só, quando a gente sentou com o meu irmão Hugo, cadê o Hugo? O Hugo começou a olhar, ele faz o tráfico, né? E aí, cara, a gente viu umas coisas muito loucas. Mais retenção, tudo isso. Primeira coisa. Pra cada 100 pessoas que antes diziam que iam participar do treinamento gratuito, workshop ou a série de vídeos do fórmula de lançamento, geralmente, 15% realmente aparecia lá na parada. Érico, Érico, mas é tão pouco! Você não tem que ligar para porcentagens. Você tem que ligar pra ROI, retorno de investimento. Pra cada um real, volta quanto? Alguma coisa do tipo. Isso aqui me dava um bom lucro. Sempre me sustentou muito bem, minha vida foi muito bem, obrigado. Mas na Masterclass, esse número foi de 15% para 67%. Quando eu falava que eu ia dar o conteúdo, a três horas a mais, mais gente que falava que ia aparecer. Isso não conta que tinha gente que fazia uma sessão de cinema em casa e assistia com a família, com os colegas, dez pessoas, às vezes, contando com uma conexão. Uau! Game changer. Muda o jogo. O que mais que aconteceu? Agora elas não consumiam só 20 minutos, olhando o celular, meio que cuidando dos filhos ou, sei lá, trabalhando ao mesmo tempo, fingindo de estar trabalhando alguma coisa. Elas estavam focadas. Então, não é só mais quantidade, sim, qualidade. Por isso, meu vídeo de vendas, que foi gravado lá no dia, tinha uma hora e 17 minutos. Gente, uma hora e 17 minutos de vídeo de vendas. Meu vídeo de vendas anterior tinha 23 minutos. E a gente começou a converter muito mais. Então, mais conversão, lançamento interno, metade do faturamento. Se não fosse o suficiente, a gente sai dessa masterclass com um ativo que a gente nunca imaginou ter na mão. Que valeu mais do que os seis milhões que a gente faturou. E o ativo foi o seguinte. Três masterclasses, o vídeo de vendas não, mas três masterclasses equacionavam por cerca de dez horas de conteúdo. É porque uma eu ia um pouco a mais. Dez horas de conteúdo. Ensinando. Nossa equipe de vídeo, Oneia, Thaís, Alex, que estão aí, pegaram e fatiaram esse conteúdo. Nós criamos os famosos nuggets, que algumas pessoas conhecem, mas quem não conhece o que é um nugget, é um trecho de vídeo. E começamos a postar esses trechos de vídeos na internet. Imagina dez horas. Quantos trechos de vídeos eu tenho ali? Cada trecho de vídeo engloba uma ideia. Gente, vou fazer a conta pra vocês, ó. É nugget pra caramba. A gente começou a postar. Eu não postava mais um, dois... Antigamente pra eu fazer um vídeo era, opa, aqui é o Erico, e nesse vídeo eu vou... Dava trabalho fazer. Eu fiz essa masterclass, que eu já tinha visto, e tinha mais, sei lá, cem, duzentos, trezentos conteúdos prontos. Comigo ensinando gente real. Eu descobri que eu não sou bom na câmera. Eu não gosto... Quer uma dica? Eu não gosto de câmera. É horrível falar pra câmera. Ela não reage. Eu gosto de falar pra uma pessoa que ri, que gosta, que não gosta. É muito melhor. E aí eu tinha feito trezentos vídeos. Tô chutando, tá? Tinha feito... E começamos a postar. E os vídeos começaram a o quê? Bombar. E por que eles começaram a bombar? Porque era o Erico Raiz. Você sempre tem uma versão Raiz e uma versão Nutella. A versão Raiz é a sua versão original, Raiz, quem você é. Geralmente sua esposa sabe a sua versão Raiz. E a versão Nutella é quando você se transforma na frente da câmera. Aí você faz o cabelo, faz assim e tal, faz assim, pensa, e alguém te explica que você tem que fazer a mão assim e tal. O Damásio fica assim, ó. Aí é. Como diria o Murilo Gan no final do... Quem aqui foi na palestra do Damásio? Palestra do Damásio... Ele terminou, ele termina assim. Aí o Murilo Gan fala que ele até faz assim, ó. Mas enfim, a gente tem a nossa versão Raiz e a versão Nutella. Isso aqui sou eu, gente. Não tem como você fingir por muito tempo. Na frente do vídeo tem. A gente fica nervoso. A gente fala, a gente regrava. Aqui não tem regravação, é vida real. Então, o Erico Raiz era muito mais vivo que o Erico Nutella. Erico, duas versões. Isso aumentou uma coisa muito interessante. Veja bem. Como é que dobra o negócio de vocês? Como é que cresce o negócio de vocês? É três pilares. Um é produto. O Mayro falou desse pilar. Falou muito bem. O outro é tráfego. Eu vou colocar aqui ou lista, tá? Não é só tráfego. E o outro é copy. Eu vou colocar aqui, no meu caso, na arte que eu executo, é lançamento. No meu caso, não é só a copy, mas como eu entrego a copy, quando eu entrego a copy. Mas é copy, persuasão. Esse ano, esse ano de 2017, a gente não mexeu no produto. A gente tem ciclos. Cada ano a gente mexe uma coisa bem em um ciclo. Melhora um ciclo. Ano que vem é o ciclo do produto. Esse ano era o ciclo da copy. Eu ia melhorar a minha copy. Só que, ao melhorar a minha copy, como efeito colateral, eu acabei melhorando o quê? O tráfego. Mas, assim, muito. Os nossos vídeos no Facebook, hoje tem um alcance mensal de 42 milhões de pessoas únicas. Sem eu investir em muito mais, nada mais do que eu investi no ano passado. Sabe o que 42 milhões de pessoas? Pensa bem. No Brasil, tem 127 milhões de usuários no Facebook ativos mensalmente. Quer dizer que 42 desses 127 viram um vídeo. Ou foram alcançados por um vídeo. Mais precisamente, 14 milhões desses 42 viram um vídeo até o final. É brutal. E aí, nesse momento, eu falei assim, meu Deus! E como a Masterclass Brasília lotou rápido, e se eu vender uma Masterclass em São Paulo? Vou fazer uma Masterclass antes do meu próximo lançamento. Eu chamo de Masterclass assim. Só que, ao invés de ter três dias, eu vou botar tudo num dia. Vou fazer dez horas de conteúdo num dia e vou ver o que dá. Quando eu botei... Depois que a gente começou a postar, quando eu botei pra vender em São Paulo, gente, eu tinha vendido ao norte de 7 mil tickets. Por quê? Conteúdo de valor. Na verdade, conteúdo. Eu falei, meu Deus! Entrei em São Paulo, um dia tinha sete... Na verdade, era sete mil, mas 75% das pessoas foram, porque a gente vai, não vai, faz a conta aí. E, cara, era gente pra caramba! Alguém de aqui estava em São Paulo? Era gente pra caramba até pra mim. Eu nunca ficava nervoso no palco, mas ali eu fiquei. Eu não conseguia ver o final, assim. Misturava gente com luz. Falei assim, uau! A gente deu a Masterclass São Paulo. Depois a gente fez Brasília. Depois a gente fez Porto Alegre. Fez 2 mil em Curitiba. Agora vai fazer BH, dia 20 de outubro, pra 2.500 pessoas. E já está acabando. Eu criei, gente, uma coisa que eu nunca tinha criado na minha vida, um produto barato. Eu tinha inveja das pessoas. Mas como é que você consegue viver com um produto barato? Eu não consegui. A Masterclass virou meu front-end. Falta o Rio. A gente nem chegou no Rio. Rio é um pouco mais logisticamente complicado. Principalmente ultimamente. Por isso que a gente não foi lá ainda. A gente tem que ir com muita preparação. Rio é complicado. Infelizmente. Santa Catarina. Nordeste. Portugal. Orlando. Tem 3 milhões de brasileiros que vivem na área. Londres. 200 mil brasileiros vivem lá. E eu falo isso pra falar português, tá? Eu não vendo a fórmula em inglês. Eu falo só português. E agora a gente começa na América Latina. Gente, entre Masterclass, Curitiba, Brasília, Porto Alegre. Inclusive é fantástico, Porto Alegre. É um povinho muito massa mesmo. Porto Alegre. São Paulo. Quantas horas eu não criei de conteúdo? Eu basicamente cheguei a um tempo que são horas infinitas. Agora, dia 1º de outubro, eu não publico mais uma vez, nem duas vezes por dia, mas três vezes por dia. Conteúdo on point. Direto ao assunto. Mais a Espanha. E eu não gravo mais. Gente, você não sabe como que é liberador. Não tem que acordar de manhã num desafio de 365 dias e falar assim, Opa, aqui é o Érico. Eu não sei mais o que eu falo pra vocês. Eu acho que eu já falei tudo de mim. Mas vamos lá. Se recolhe e fala. É difícil você gravar. Agora eu faço três vezes mais. Eu não. Acontece três vezes mais e não é esforço, por exemplo. O que está acontecendo agora, provavelmente alguém está me filmando agora e de alguma forma isso vai virar conteúdo extremamente. E o melhor de tudo, minha empresa cresceu de... Ainda não cresceu, porque a gente tem o final do ano e tal, aquela coisa toda. A gente foi de 13 pra 34 nesse exato momento e o ano ainda não fechou. Sabe o que é o mais louco disso tudo? Por causa de um sujeito. Um cara que falou, mas por que você não vive o que você está falando pra gente? Aquela uma pergunta. O retorno de investimento daquele cara ter entrado só pra fazer aquela pergunta naquela hora é quase imensurável. Por quê? Por quê? Porque agora eu aprendi. E o mais louco disso tudo é que a gente começa agora a influenciar o mundo a fazer isso. Não sei se vocês estão percebendo, mas mais pessoas fazem mais disso. uma ação. Agora é o seguinte. Alguns de vocês estão aqui porque já fizeram seis em sete. Eu vi lá no palco. Quantos de vocês já fizeram seis em sete? Com o que vocês aprenderam com a fórmula de lançamento? Levanta a mão. Legal. Alguns de vocês já fizeram mais de um milhão de reais globalmente. Quantos de vocês já faturaram mais de um milhão de reais historicamente com o que vocês aprenderam da fórmula de lançamento? Quantos de vocês já faturaram mais de cem mil reais historicamente com o que vocês aprenderam com a fórmula de lançamento? É muito louco. Mas tem sempre vocês que ainda não fizeram o seu seis em sete. E tem uma coisa que eu queria mostrar pra vocês. que é uma analogia muito interessante. Eu estava vindo aqui pro fire. Eu tenho um filho de um ano e um mês. Um de sete. Acordo muito cedo. Minha esposa levando os filhos pra escola porque eu estou vindo pra cá. E está aquela correria de manhã. E naquele dia eu não estava podendo ajudar ela porque eu estava pegando um avião. Aquela coisa toda. E ela é doida. Ela entra desesperada e fala assim, Érico, a porta do guarda-roupa está presa, cara. E lá no meu quarto tem um guarda-roupa. A porta vai do chão. É tipo aqueles guarda-roupa que você constrói assim, sabe? Vai do chão até o teto. E o teto é alto, sabe? Pra guardar muita coisa lá em cima. E aí é o seguinte. Tem essa porta que é mais ou menos desse tamanho. Vai do chão até o teto, assim, alto pra caramba. E ela tem um trilho. Só que tem uma outra porta que vai um pouco pra trás. Vai do teto até o chão. E tem um trilho que passa em cima dessa uma porta. E o trilho da porta de cima está destrilhado. Botando todo o peso na outra porta tal que ela não consegue abrir a porta do guarda-roupa dela. Logo, é a porta do guarda-roupa dela que tinha os sapatos dela que ela não consegue sair. Ela falou assim, pelo amor de Deus, me ajuda aqui. Eu tento levantar a porta. Fazer o que? Cara, ou portinha desgraçada aquela. Isso adicionando que meu filho, o Noa, chorando por algum motivo ou outro. O Liam vendo o Noa chorar, chorando também. E a minha esposa brava. Naquele momento não conseguia. O Noa chorando porque ele achava que ia chegar atrasado na escola. Ele não curtia chegar atrasado. Ele ia chorando porque estava com fome. A menina estava com fome. Tinha acabado de acordar. E aquela porta ali. E eu tentando, sabe? Tentando arrumar a porta. Eu acho que isso é uma analogia para muitos de vocês. Alguns de vocês estão empacados. Sabe? Minha esposa dói ficar com a porta emperrada. Não é bom. E alguns de vocês estão emperrados em um próximo nível. Alguns de vocês não fizeram seis em sete. Chegou uma hora que o desespero era tanto. Eu tinha que pegar o avião. Minha esposa chateada. Meus filhos chorando. Sabe o que eu fiz? Eu falei assim. Ah, que se dane. Comecei a porta e comecei a sacudir. Sacudir a porta e de repente ela fez assim ó. Clenque. Quando ela fez isso eu parei de sacudir e empurrei a porta para o lado. Ela. Ela. Parecia que ela. Ela. Para o outro. Parecia que tudo começou a fluir. Gente. Moral da história. Eu sempre. Várias vezes pisei em um palco como esse e falei assim. O que te levou aqui não te leva para o próximo nível. Falo isso. O que te deu sucesso até aqui não necessariamente vai ser o que vai te levar ao próximo nível. Hoje em dia eu já acredito diferente. O que te levou até aqui nem te mantém no nível que você está. Negócios digitais são como aviões. Verdade. Sobe num Jumbo 747 e tira a gasolina e deixa ele planar para você ver o que acontece. O que ele faz? Vai caindo. Vai caindo. Não tem essa de estabilidade. Você tem que focar em crescer. Eu estava numa época da minha vida onde minha empresa estava num cleque. De repente mexendo, fazendo, acontecendo, ouvindo, me botando em situações irrazoáveis, inconfortáveis. Eu dei um cleque. O cleque eu expliquei aqui para vocês. É simplesmente isso. Foi o cleque. E vocês? Qual vai ser o cleque de vocês esse ano? Qual vai ser a... E a coisa? Porque quando... A gente está num tipo de negócio que quando a coisa funciona, é assim ó. É igual a porta do guarda-roupa. Quando ela funciona, fica tudo mais fácil. Teve um cara que chama Hitler. Eu não sei se ele está aqui. Mas ele descreveu o processo de uma maneira muito massa. Tinha um... Dentro do próprio Insider mesmo, ele estava descrevendo. Ele tinha feito naquele... Tinha saído do zero, ido para o seu primeiro seis em sete. Eu acho que tinha naquela época, mesmo assim, uma pessoa que tinha um lançamento que não tinha ido muito bem. Acontece. E ele escreveu uma coisa que eu não sei exatamente as palavras, mas foi mais assim. Pois é, eu estava no seu lugar. Dói mesmo. É foda. Eu não sabia mais o que fazer. Eu acredito que ele tinha também largado o emprego, aquela coisa. Apostado tudo naquilo. E o sofrimento veio mesmo. Mas aí depois eu fiz o meu seis em sete. E eu falo uma coisa. Com propriedade. Porque eu vivi, ninguém me contou. Segura essa. Escreve essa. Escreve essa. A dor passa. Mas o seis em sete fica. Pra sempre. Se você estiver em dor. Se você não estiver aguentando mais. Lembra disso. A dor passa. Mas o seu seis em sete fica pra sempre. E uma vez que você vê, não tem como desver. Ninguém desaprende. Andar de bicicleta. Não dá de bicicleta. Obrigado. E dessa vez, engraçado. Eu pedi uma autorização pra galera do Fire, né, pessoal do Hotmart, pra criar uma oportunidade de qualquer um de vocês fazer uma pergunta pra mim. Eu não sei quem vai ser. A gente tem duas pessoas com microfone. Você, quem quer me fazer alguma pergunta, seja ela qual seja, temos uma pessoa aqui. Talvez a gente tenha tempo pra uma ou duas, dependendo de como a coisa vai. Acho que é muito bom. Pode levantar? Confortável aí, né? Como é que você chama? É, Eric, eu me chamo Alex. Eu sou de Santa Catarina. Pertinho em Porto Alegre. Ah, que legal. Você tava lá? Não, não tava. Pertinho de Porto Alegre, isso. É. Eu tenho um emprego, sou marinheiro e trabalho embarcado. Sempre nos teus eventos eu tenho embarcado. Enfim, agora eu tô aqui. Eu tenho uma pergunta pra fazer que talvez seja dúvida de muitos. Eu sei que muitos aqui já faturaram bastante, têm seus produtos. Eu não tenho. Eu fiz um produto junto com uma amiga, tá na Hotmart, mas não é o meu produto. Eu só incentivei ela a fazer o curso dela. Eu tenho algumas paixões em algumas áreas, junto com algumas habilidades. Outras áreas tenho só habilidade. E a área que eu mais tenho paixão, eu não tenho habilidade. Mas eu quero buscar. O que você poderia dizer pra quem ainda não tem o seu curso ou ainda tá nessa... tentando escolher, tá nessa briga mental de que produto criar, que área seguir. Porque, no meu caso, eu não quero sair criando vários produtos nem nada do tipo. Eu quero seguir algo. Seguir uma filosofia. Criar um produto. Criar um estilo de vida e seguir aquilo pra sempre. Mais ou menos a tua história. Então, que dica você pode dar pra gente desembaralhar isso e ajudar nessa tomada de decisão de o que fazer? O que criar? Posso falar o que eu... Alguém mais tem essa dúvida? Legal. Olha, dá uma olhada. É uma dúvida de muita gente. Posso falar o que eu faria se eu estivesse no seu lugar? Não existe resposta certa pra isso, não. Primeiro, você vai ter que fazer uma decisão. A decisão é se você vai querer ser a pessoa da frente do produto ou não. Ladeirinha, quem viu ele aqui, ou ele vai... Ainda vai ver ele lá no outro palco, o Cátio Damasceno, que tá lá. Ele decidiu ser um cara de backstage. Não tem nada de errado. O meu irmão Hugo é um backstage em relação a mim. Quando eu comecei, o Hugo era o frontman. Ele era a personalidade do produto de leilões que a gente vendeu. Fizemos múltiplos set dígitos com ele. Eu era o backstage. Então, não tem nada de errado. Tem gente que gosta de estar no palco. E tem gente que acha que isso aqui é o capeta. Tem gente que ver isso aqui nem pintado de olho. Então, você vai fazer essa decisão. Se você... E eu tô assumindo que a sua decisão é Não, eu quero ser o expert. Então, tá bom. Você vai escolher um nicho que você gosta. Mesmo esse que você não tem habilidade. Você vai comprar 20 livros. Vai lá na Livraria Cultura. Você vai comprar 20. Não 19. Não 21. 20 livros. Vai comprar e vai levar esses 20 livros pra casa. Você vai folhear eles inteiros. Passar uma semana folheando eles. Aí você vai escolher 10 pra você ler. Agora é o seguinte. Ler não é estudar. Lembra que o Kiko... Quem tava aqui na palestra do Kiko? Ele fala que tocar não é treinar. Porque se não, se simplesmente fazer a coisa o tempo inteiro trouxesse a perfeição. Motorista de táxi seria campeão de Fórmula 1. A maioria de vocês não estudam. Vocês assistem a Fórmula. É diferente. Então você vai pegar esses livros e você não vai ler esses livros. Você vai estudar. Depois de estudar, é o primeiro erro. Você vai executar aquilo. Tava com meu time de copy. Inclusive vai sair um e-mail segunda. Talvez vocês recebam esse e-mail. Eu tô ensinando copy pra eles. E eles pegaram... Teve uma palestra do Beto da Empiricus. Que ela fez em Fórmula de Lançamento ao Vivo. E eu falei assim. Escreve... Assiste essa palestra que ensina copy. Beto tá lá ensinando copy. Talvez... Eu acho que a gente vai liberar segunda. Vai estar no meu canal do YouTube lá. E me faz um e-mail que venda essa palestra. Faz uma copy de uma coisa que ensina copy. Aí uma das aprendizes assistiu a palestra e fez uma copy. Só que em nenhum momento... A palestra era de copy. Talvez uma das melhores palestras de copy que eu presencialmente já vi. Em nenhum momento ela aplicou nada do que ela pareceu. Eu falei assim. Meu Deus. O que a palestra ensinou? Ela falou. Impacto. Persuasão. Que seja. Eu falei assim. De 0 a 10. Qual o impacto da sua copy? Ela... E ela não era gaúcha. Ela viu que ela não tinha impacto nenhum. Ela estava na clichelândia. Clichelândia. Tudo clichê. Você vai ver uma das palestras que eu mais gostei. Meu... O que eu mais gostei? Estava na clichelândia. Ela não aplicou. Aí eu virei pra ela. Eu acho que a palavra foi. Olha, assistir não é estudar. Então você vai estudar. Depois você aplicar. Se você começar a aplicar as coisas... Eu acredito que você vai se diferenciar de 99,9% das pessoas que estão sentadas aqui. Porque a galera não aplica, cara. Não é natural. A gente passa 8, 9, 10 anos na escola aprendendo a estudar e não aplicar penca de patavinas nenhuma. Não é intuitivo aplicar. Você começou a aplicar. Se você lesse só o Armas da Persuasão e escolher um dos gatilhos mentais, reciprocidade, e viver, respirar, aplicando aquele gatilho mental, o tempo inteiro você transforma a sua vida. Com um gatilho mental. Escolhe só a reciprocidade, troca a tela do celular pelo que quer que está escrito lá e vê o que você quer. E por um mês se pergunta, eu apliquei, como é que eu aplico melhor? Com mais integridade e melhor. Aplica. Aplica. Você vai ver que o mundo das pessoas que aplicam é um outro, parece paralelo. Maria da Galera não aplica. Esse é o principal momento. Com aplicação você vai começar a ter resultado. A não ser que os livros que vocês estão lendo são uma coisa que não faz sentido. Mas com aplicação, e não é aquela aplicação, tropecei, ah, isso não funciona. Ah, isso funciona nos Estados Unidos. Ah, isso não funciona mais. Ah, isso funciona pra ele e não pra mim. Ah, isso funciona pra ela que é psicóloga. Ah, isso blá 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 blá. Não é na primeira. Aí você vai e aplica. Aí, bum. Você vai ter que começar a ter uma coisa que chama resultado. E eu tava... Sabe alguma coisa que... As pessoas podem copiar tudo de você. Elas podem copiar... Alguém pode chegar, reescriptar essa palestra e dar essa aula de novo. Elas podem copiar tudo de você. Podem copiar até a fórmula de lançamento. Podem copiar o seu script. Mas tem uma coisa que elas... É impossível delas copiarem. Impossível. Sabe o que não tem jeito de ninguém copiar? O seu resultado. Se alguém quiser ter um resultado melhor que meu, Entra em campo e faz 34. Entendeu? Não dá. Se alguém quer ter um melhor resultado que o Pedro Sobral, Eu tava jantando com ele. Cadê o Pedro? Ó. Pedro Sobral. Ele tava jantando com ele lá no Paris Nobre. Mas ele... Bá! Fiz uma... Érico, tu tá ligado? Que eu descobri uma nova campanha aí no Facebook. Fiz. Abre aspas. Cento e cinquenta mil leads. Em quantos dias? Grita, Sobral. Em quinze f*** dias. Você pode copiar o manual do Facebook. Mas quem que você conhece? Ah! Sem usar o Facebook. Só aonde Sobral grita? YouTube. E ele não é especialista de YouTube. Como é que você copia isso? Sabe como é que é? Como é? Entra lá na live... Não, brincadeira. É porque ele é formado. Então, não. Ele tem... Quantos anos você tem, Sobral? Grita! 23! Tá entendendo? Ele é um moleque lá em... É um guri! Desculpa, eu tenho 40! É um guri! E não é no sentido literal não. É um guri! 23 anos, cara! Ele não sabe o que é New Kids on the Block. Não sabe o que é Gremlins. Não sabe o que é Zagallo. Nem Malte 90. Não sei se... Naquela hora eu peguei pesado. Malte 90. Não sabe! Ele é um guri barbudo que pratica ao invés de falar. que vai lá ler os manuals do Facebook ou da coisa lá e simplesmente bota a campanha pra funcionar. Um guri! Quer dizer que um guri de 23 anos é melhor que você se ele pratica. A sua idade não dá nada. Então... Agora, ele nasceu, ele só gosta da birosca lá do tráfego. Mas eu gosto de tráfego. Eu gosto de tráfego. E aplica. Então, quando você tiver resultado, ninguém tira de você. E ninguém copia. O único jeito é ele ir lá e fazer. Tem que fazer. E quando o cara vai lá e faz, é fenomenal. Pra quem joga o jogo... Por exemplo, quando o Mario vai lá e faz um lançamento maior que o meu, ele faz... Será que é o conto do Chicago? Bom... No começo do ano, o Mario tava com um filho. Tava mais assim, de boa. Tava de boa. Nunca vi o Mario de boa. Tava de boa. Agora acabou. Daqui a pouco eles me tiram do palco. Mas vai ser isso que vai acabar. Mas tava de boa. E eu cheguei pra ele e falei assim, cara... E o Mario, ele é muito competitivo assim. Mas não competitivo, mas ele curte um jogo. Ele jogava, era gamer viciado e tal. Teve que ir pra uma clínica lá. E aí eu falei assim, Mário... Vamos fazer o seguinte. Nesse próximo lançamento, a gente ia lançar junto. Quem fizer o maior faturamento, paga um Chicabon pro outro. Chicabon... Quero ver o cara da tradução traduzir Chicabon. Mas enfim, é um picolé boladão lá. Quero ver ele traduzir boladão. Mas vamos lá. E aí o Mario... Bah, nossa, vamos lá. Vamos fazer. Vou até tirar o moletom. Tirou, foi lá, perdi o Chicabon. Perdi o Chicabon. E aí eu comecei a ficar... Mas eu não perdi o Chicabon querendo perder o Chicabon. Perdi o Chicabon. Aí eu virei pra ele e falei assim, Mário... O dobro ou nada. Só que é o seguinte. Eu não quero nenhum lançamento. Porque eu já tava com as masterclasses alinhadas ali. Tá ligado? Eu falei, agora eu... Nem que eu tiver que fazer uma masterclass em Londrina, eu ganho desse Mario, esse Chicabon. Mas eu quero no semestre. Porque eu queria jogar as masterclasses aí no meio. Aquela coisa toda. E agora não tem jeito. Tava... Bum. Começamos. Adivinha, cara. Levei uma surra de novo. Mas bah... Ele mandou um áudio. Mas bah... Nunca faturei tanto por causa do Chicabon. Mas eu fiz o melhor seis meses da minha vida por causa de dois Chicabons. Se eu falo isso pra minha mãe, ela não acredita. O que que o Mario faz? O Mario é um praticante. Ele não fica lendo. Ele pratica. E isso exala no Pedro. Pedro é um praticante. Então, gente, se vocês não tem o nicho, é simples. 20 livros. Lê dez. Pratica um. Mas pratica. Tem resultado. Ninguém nunca vai roubar o resultado de vocês. E, a partir daí, é correr pro abraço. Gente, muito obrigado. Érico Rocha, senhora... Érico Rocha, senhora... Obrigado.